Oi gente acusamos aparece que tá engatando uma quinta ela não consegue incursionar para dentro do canal de Kelton ele segue desenhando protuberâncias com corpos reais ascendentes apesar dos topos estarem descendentes depois que ela fez a máxima em 57.32 no dia 3 de março ela vem fazendo topos descendentes mas os corpos reais seguem ascendentes ou seja esse ímpeto comprador só vai descansar em 60 dólares e vou dizer mais a Kuzama ela ostenta uma das maiores a simetrias do mundo cripto o que isso quer dizer é um dos maiores descompasso entre a quantidade de dados e riquezas trafegando transitando pelas por essa solução de camada um são bilhões e bilhões de dólares transitando pelo ecossistema KSM Kuzama e a Kuzama em si não vale praticamente nada deixa eu botar aqui o market cap da Kuzama vale ridículos 300 ou 400 milhões talvez tenha chego chego agora 500 com essa altazinha 471 milhões dentro de um ecossistema que tem transitando dentro dele dezenas de bilhões pelo menos ou seja na minha leitura aquela movimentação do último ciclo onde a Kuzama depois de romper 60 buscou 625 vai ser 625 foi a última foi o último all time high foi a última máxima histórica mas na minha leitura essa assimetria vai ser corrigida de forma muitíssimo mais violenta a Kuzama facilmente se romper 60 vai buscar essa congestão aqui entre 130 e 160 ali sim ela deve formar um grande pullback para depois explodir em direção a 300 talvez até 400 dólares aí vai ficar muito próxima da última máxima e a Kuzama na minha leitura nesse ciclo vai transpassar mil dólares facilmente já que ela é o token de governança e o é o gás alternativo dessa dessa solução de camada um que tem dentro dela desde quase uma centena de Parachens e para threads fazendo transitar em termos líquidos dados e riquezas no montante ali orbitando a ordem de grandeza de dezenas de bilhões de dólares e no mundo cripto essas assimetrias são corrigidas de forma muito violenta daqui a pouco eu volto vou fazer polkadot quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco